Como por exemplo, olha, olha que legal, vocês simplesmente vão ser teleportados pra onde tá o Outway Point, então isso é o Blue de Altar, né, do Altar de Sangue, que vai cair um raio, né, vai tipo matar a ovilha. Olá, bem, maninhos e maninhas, beleza? Ah, o aqui. E bom, pessoal, dessa vez eu trago aqui pro canal um novo mod aqui que eu achei muito interessante. Tanto é, né, que eu resolvi gravar um vídeo aqui sobre ele, que é o Magical Teleports, que é da versão 1.2.2 apenas no Minecraft. E bom, pessoal, como o próprio nome já diz, né, ele simplesmente vai adicionar aí alguns tipos de novos Teleports no Minecraft. Então pra vocês que gostam aí de Teleports, né, de se teleportar aí, esse mod aqui realmente vai ser bem divertido pra você. E eu vou tentar dar uma explicada sobre ele, como é que funciona e como vocês devem craftar cada coisa dele, tá, pessoal? Mas antes de começar o vídeo aqui, pessoal, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal se não for inscrito e ativar o sininho. Esse canal aqui, pessoal, ele é bem focado em mods, então todo dia aí sai vídeo novo no canal. Segunda, quarta e sexta terão mods novos que estão sendo adicionados no Minecraft. E de terça e quinta eu tô fazendo aí uma série Survival, que realmente tá bem divertida, né? Caso você não viva, eu vou deixar o card aqui pra você dar uma olhada. Bom, gente, não se esqueçam aí de compartilhar com seus amigos, caso vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E vamos começar aqui o vídeo, pessoal. Bom, gente, esse mod aqui, ele adiciona aí três novos tipos de teleportes, né? Sendo ele teleportes com papel, com livro e teleportes, né? Que vocês podem tá entrando e saindo em alguma outra área, né? Como se fossem aqueles teleportes de filme, né? Mas, pessoal, antes de vocês conseguirem criar, né, esses teleportes aqui, vocês vão precisar fazer um templo, né? Um templo de sacrifício, por assim dizer. No caso, vocês vão precisar aí de quatro elementos, sendo ele do fogo, do ar, da água e da terra. E sangue, né, obviamente. E vamos lá, pessoal. Como vocês estão vendo nessas bolinhas aqui, cada uma delas significa uma coisa, né, esses cristais. Ou seja, nesse cristal aqui, nós teremos aí o elemento de fogo, o elemento de ar, o elemento de terra, o de água e o de sangue, né, pessoal? Eles vão ser realmente totalmente necessários aí pra gente. Principalmente pra começar, né, criando essa... uma varinha da infusão, né? Vocês estarão conseguindo criar a varinha da infusão, que ela vai ser muito importante daqui pra frente no processo. E pra conseguir, né, esses cristais aqui, primeiramente você tem que criar, né, esse cubo de vidro, né? Que pra criar, gente, é bem simplesinhos. Você vai precisar só de quatro vidros. Você já vai conseguir que tá criando aí uma cristal ball, que é uma bola de cristal. E aí que vem a parte mais complicada, pessoal. Resumidamente, cada elemento vai dropar de um mob diferente, ou seja, os elementos de fogo vão dropar aí de mobs como o Creeper, o Blaze, o Magma Cubby, o Zombie Pigman, né, o Esqueleto Wither. Quando vocês derrotarem esses monstros, eles vão dropar os elementos de fogo, tá, pessoal? Aí os de ar são a galinha, o Enderman, o papagaio e o Ghast. As de terra são a aranha, o zumbi e a traça, pessoal. E as de água é a lula e o guardião, né, que vocês encontram no mar. Mas também aí tem chance de ser dropado qualquer um desses em ovelhas, por exemplo, vacas. Vocês encontram aí no mundo normal. E elas vão dropar algum desses aqui, né, qualquer um desses. Então não precisa matar literalmente esses mobs, né? Esses aqui são os recomendáveis, que com certeza vai dropar o elemento. Então, por exemplo, se eu matar aranha aqui, pessoal. Toda vez que a gente mata uma aranha, olha, ela vai simplesmente dropar uma partícula, né, o elemento de terra, né, pessoal? Que é esse aqui que vocês estão vendo, ó. E uma coisa interessante, gente, é que vocês não podem estar pegando ele na mão, ó. Caso vocês peguem, ó, ele vai praticamente ir se desfazendo aos poucos até sumir, ó. Então vocês não podem pegar eles na mão, tá? Vocês vão precisar criar uma bola de cristal, tá, pessoal? E depois de matarem a aranha, qualquer mob, tá? Qualquer mob mesmo. Vocês vão estar pegando o cristal, tá? E ele vai automaticamente se armazenar dentro da bola de cristal, tá, pessoal? Então os elementos vão se armazenar todos nos recipientes de cristal, né, nas bolas de cristais pra você. Se vocês pegaram no inventário, né, como vocês viram, ele vai simplesmente desaparecer. Mas afinal, né, pra que que serve esses elementos, né? Pra que que eu vou usar esses elementos? Bom, gente, simples. Os elementos, né, vocês vão usar pra duas coisas, na verdade. Uma é pra criar o ritual, né, pra criar esse templo, né? E a outra vocês vão precisar pra criar essa infuso end, que seria a varinha da infusão, né? Que vocês vão precisar muito dela no ritual. E pra craftar ela, gente, vocês primeiramente vão precisar da magical edge, né, da varinha normal. Que vocês fazem com graveto, diamante, lápis azul, redstone e esmeralda, tá? Depois de terem craftado ela, pessoal, vocês vão precisar encher aí os quatro potes, né? As quatro bolas de cristais com os elementos de fogo, de ar, terra e de água. Depois disso, com os quatro no inventário, gente, vocês apertam com o botão direito na varinha. Ela simplesmente vai evoluir, né? Vai virar a varinha da infusão, que agora sim ela vai ser muito importante, né? Pra fazer o templo aqui. Depois de vocês fazerem isso, né, de pegarem os elementos, matando mobs aí, guardando dentro das boas de cristais. E criarem, né, a infuso end, a varinha da infusão. Vocês vão precisar criar esse altar aqui, né? Pra criar eles, pessoal, vocês vão precisar aí de tijolos de pedra. Vocês vão fazer esse 3x3 aqui de tijolos de pedra, tá, pessoal? Assim, do jeitinho que eu fiz. Depois vocês vão precisar criar aí os tijolos de cada elemento, né? Tijolos de água, de terra, de ar e de fogo. Pra fazer cada um é simples também, tá? Vocês vão precisar aí de 4 tijolos de pedra e de um cristal, né? De uma bola de cristal com algum elemento. Os 4 elementos, né, pessoal? Como, por exemplo, o de fogo, né? Um cheio de fogo vai fazer 4 pedras de fogo, né, pessoal? E assim isso segue pros demais, tá? O de água vai... o de ar vai mudar o elemento, junto com o de terra e o de água também, tá? Segue o mesmo padrão. E depois de terem feito isso, gente, vocês vão precisar craftar ainda o Blood Altar, que é o altar de sangue. E pra estarem craftando ele, vocês vão precisar aí de muro de pedregulho, tijolos de pedra e bolas de cristal de sangue, tá, gente? E como que eu consigo essas bolas de cristal de sangue? É matando o mob? Não, gente. Simplesmente vocês pegam aí uma bola de cristal e começam a clicar nela com o botão direito, né? Vocês vão tirar a vida sua, né? Vão tirar corações. Mas tirando o coração seu, vocês enchem ela de sangue, né? Como se vocês estejam tirando o sangue de vocês mesmos e colocando dentro dessa bola de cristal. Depois de fazer isso, gente, é só vocês construírem o Blood Altar, né? Vocês vão precisar de 4 bolas de sangue, né? Vocês vão precisar de 4, então vai ser realmente bem doído, eu diria. E vocês vão estar conseguindo craftar ele, tá, gente? E aí depois é só vocês colocarem ele no centro, tá? E seguir esse padrão que eu vou fazer, né? Duas de fogo aqui, ó, uma em cima da outra. Duas de terra. Duas de água e duas de ar, tá, pessoal? Nesse mesmo esquema aqui, tá, gente? Depois disso, gente, vocês vão precisar aí pegar as bolas de cristal de cada elemento. Por exemplo, o elemento de fogo, gente. Vocês vão pegar a bola de cristal cheia com o elemento de fogo e clicar mais ou menos aqui, ó. Vocês vão estar colocando o elemento nela e eles vão ficar virando, tipo, esse muro aqui com o fogo, assim, sabe? Bem legal. Mesma coisa, tá, com o de terra, mira, mais ou menos aqui no meio, aí clica. Mesma coisa com o de água, gente, e o de ar, a mesma coisa também. Aí vocês vão criar, né, o templo, né, o altar. Gente, como que vai funcionar esse altar agora? Vocês agora, pessoal, vão precisar de uma bola de cristal de sangue, né, que eu já ensinei como que consegue. E de um spirit ball. Que pra craftar, né, esse spirit ball, vocês vão precisar aí de madeira, de barra de ouro, de pepita de ouro, de uma bola de cristal e de graveto. E depois de craftar, né, esses dois itens aqui, vocês clicam com o botão direito aqui em cima do blood altar. Coloca o spirit ball e o crystal ball, né, a bola de sangue. E agora, pessoal, vocês vão precisar fazer uma espécie de ritual, alguma coisa assim. Pra poder tá enchendo esse spirit ball aqui. Uma espécie aí de partículas azuis, né, que eu não sei o que é algum ser aí. E o ritual, ele só pode ser feito, gente, quando tá chovendo, tá? Então, se não tiver chovendo, você não vai conseguir fazer o ritual. E pra ele funcionar, né, vocês vão precisar de uma isca, né, de algum mob. Recomendo vocês fazerem um laço e pegarem algum mob, tá? Como, por exemplo, a ovelha, né, eu vou pegar aqui uma ovelha. Por exemplo, a gente pega uma ovelha, né, e vai, e traz ela até aqui, ó, aqui no meio. Ela vai ficar no meio, né, esperando. Aí pra vocês fazerem esse ritual, é só vocês apertarem com o botão direito em cima do blood altar, né, do altar de sangue. Que vai cair um raio, né, vai, tipo, matar a ovelha. E depois aqui dentro, vocês vão ver que já vai, esse spirit ball vai tá cheio já. Com esse, com esse líquido azul, né, esse negócio azul. Que isso aqui vai ser totalmente importante, tá? Isso aqui vai ser fundamental pra tudo, praticamente. Pra todos os teleportes que vocês conseguirem usar. Esse foi o primeiro passo, né, só pra vocês conseguirem isso daqui, o spirit ball. Que é a coisa mais importante do mod, tá, pessoal? Aí que vem, gente, com esse spirit ball, vocês vão conseguir tá pegando esses fragmentos de auras aqui. E com os fragmentos de auras, vocês conseguem fazer essa aura completa, né, que vai ser totalmente importante aí, pra você poder usar os teleportes. Vocês pegam o spirit ball e cliquem em qualquer lugar, tá, gente? Qualquer lugar mesmo. Por exemplo, vou pôr aqui, ó. E aqui vocês vão ver que vocês vão achar uma espécie de cubinho pequenininho aqui em volta. Aqui, gente, vocês vão ver que vai criar um mini cubo aqui, por assim dizer, né? Vocês vão demorar um pouco pra achar, mas vai formar tipo um mini cubo, que vocês clicam com o botão direito, ó. Vocês vão ver como que tá a produção, né? Mais ou menos esses, né, essas partículas aqui, né? Elas vão meio que coletar fragmentos de aura do solo mesmo, né? De qualquer lugar que vocês colocarem ela. E conforme elas vão trabalhando aqui, né, vocês podem tá jogando elas e elas vão começar a produzir aqui, ó. Por exemplo, os fragmentos de aura, tá? É só vocês deixarem elas aí rodando assim mesmo. E elas vão começar a produzir esses fragmentos de aura. E com nove fragmentos de aura, vocês vão tá aí conseguindo trafitar a uma aura completa, tá? Então é bem complicado mesmo isso. Recomendo vocês a fazerem mais de um desses Spirits Ball aqui, pra agilizar o processo, né? E como vocês podem ver, vai ficar criando aqui normalmente, tá? Aqui eu não entendi muito bem, eu tentei pesquisar, mas eu não entendi. Mas aparentemente, caso vocês coloquem algum minério aqui, eu acho que o processo, ele deve aumentar. Ou algo assim, tá? Eu não sei direito. Se souber, comentem nos comentários. Mas supondo que depois vocês já pegaram uma boa quantidade aí de fragmentos de aura e criaram uma boa quantidade de aura completa. Vocês podem tá vindo aqui no quadradinho, clicando com o botão direito, ó. Vocês vão tá pegando de volta essas partículas. E vão poder usar normalmente em qualquer outro lugar, tá? Só vocês colocarem. E agora, gente, vamos pra parte mais legal, né? Depois dessa parte teórica aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os teleportes, tá? O primeiro teleporte que o mod adiciona é o teleporte do livro, tá, gente? Vocês vão, com esse livro aqui, vocês vão poder teleportar ele, teleportar aí pra qualquer lugar que vocês quiserem do mapa. Só que uma coisa ruim é que depois que você se teleporta, né? A folha, né, pessoal, ela simplesmente vai se desfazer. Então, é um teleporte só. Você não pode usar ela várias vezes, é só uma vez só que você pode usar. E depois ela simplesmente vai ser destruída, tá? E como que vocês craftam ela, gente? Pessoal, vocês vão precisar craftar aí dois papéis, né? Dois scrolls. O que vocês fazem com graveto e papel, tá? É bem simples, né? Esse aqui é o papel do mod, né? Por assim dizer. E aí vocês pegam esse papel depois e coloquem em cima desse altar aqui, desse book stand. Que pra craftar o book stand, pessoal, vocês vão precisar aí de natural brick e de laje de pedra. Natural brick vocês fazem com um spirit ball cheio e com tijolos de pedra, tá? Uma vez fazendo isso, vocês já conseguem craftar os quatro blocos. Por esses quatro, vocês já conseguem estar criando aí a boot stand, tá? Depois disso, pessoal, depois de colocar o papel, né? Com mais um papel que vocês vão colocar aqui e com cinco auras completas, vocês vão poder estar colocando aí uma coordenada que você queira. Como o X220, Y56 e Z14, por exemplo. Você quer essas coordenadas aqui, o seu teleporte. Dá um blinde aqui, ó. E vai estar pronto aqui o seu papel da teleportação, por assim dizer. E aí, gente, é só vocês estarem apertando aqui, segurando com o botão direito, olha. Vai começar a carregar uma barrinha ali e você vai ser teleportado pro lugar que você marcou, ó. Eu fui teleportado pra baixo da tela, porque eu coloquei uma coordenada aleatória. Mas como vocês viram, ó, o papel, ele simplesmente desapareceu, tá? É um teleporte só. Depois de você teleportar, ele vai simplesmente sumir. E, né, esse foi o primeiro teleporte, né? O teleporte mais simples, né? Por assim dizer. Porque é só um papel que vocês vão pegar ele e vão teleportar pra algum lugar que vocês queiram. E depois eles vão desaparecer. Partindo pra uma coisa agora, um teleporte agora mais profissional, por assim dizer. Seria esse Book of Teleportion, que pra vocês conseguirem craftar ele, vocês vão precisar de couro e de três scrolls, três papel do mod. Vocês conseguem estar criando um livro aí. Gente, depois de pegarem o livro, vocês colocam ele em cima da mesma book, bookstands, tá? Igualzinho o outro. Coloca ele aqui em cima. Aí clica com o botão direito. Aqui vai ter um livro, tá? Vocês colocam um papel aqui também. E agora vão precisar de dez auras, tá? Dez auras completas. Então é bem caro. E o livro vai funcionar como se fosse o papel, tá gente? É igualzinho. Vocês colocam aqui as coordenadas que vocês querem. Dá um blinde aqui, tá? É, não vai dar porque não existem essas coordenadas. E o bom desse teleporte, né? É que vocês vão poder estar usando ele infinitamente, né? O livro ele não vai desfazer como papel. Vocês podem estar se teleportando aí pro lugar que vocês marcaram. E o livro não vai sumir. Então vocês podem estar teleportando quantas vezes vocês quiserem. E o lado bom desse aqui, literalmente igual do papel, né? Só muda que ele nunca vai terminar, né? Nunca vai ter um fim. Igual o papel que vai desaparecer depois que você usar. E gente, partindo pro último aqui. O mais legal. O teleporte mais legal. Esse aqui, esse Waypoint, tá pessoal? E pra craftar ele, ele é bem complicado. Ele é o mais complicado de todos. Vocês vão precisar aí de duas fragmentos de aura. Uma aura completa. Dois natural bricks. E três tijolos de pedra, tá? Não é tão difícil, mas é difícil. Vocês vão precisar desse Soul Stone Teleporter. Que é como se fosse o item, né? Que vai marcar os teleportes, né? Marcar o local de teleporte inicial e o teleporte final. Que pra craftar eles, pessoal, vocês vão precisar de uma aura completa aí. De quatro pedregulhos, tá? Não é difícil. E aí como que vai funcionar, gente? Eu vou quebrar isso aqui só pra mostrar pra vocês. Mais uma coisa que vocês vão precisar, gente. É dessa varinha da infusão também, tá? Ela vai ser muito útil aqui. Muito importante. Pra marcar os Waypoints, né? Pra marcar os Checking Points, por assim dizer. Vocês colocam o Waypoint que vocês criaram em qualquer lugar. E com o botão direito, com o Soul Stone, vocês clicam, ó. Vai formar como se fosse essa espécie de luzinha teleportadora, né? Por assim dizer. E aí vocês vão pra qualquer outro lugar que vocês queiram, né? Eu vou marcar aqui, por exemplo, ó. Ou pode ser nessa vila aqui mesmo. Por exemplo, vocês marcam na sua casa mesmo, por exemplo, aqui, ó. E com o mesmo Soul Stone, vocês clicam com o botão direito, ó. E vai marcar outro Waypoint, tá? E agora uma das... Da... Da parte chave desse... Desse teleporte aqui. Com a varinha da infusão, gente. Vocês clicam com o botão direito aqui, ó. E vai ali no chat escrever, ó. First Waypoint local is set. Então, o primeiro Waypoint já foi setado, né? Já foi colocado. E agora vocês vão lá no segundo teleporte, né? No segundo Waypoint. E clica com o botão direito também com a varinha da infusão, ó. E Waypoints are no linked. Então, os dois Waypoints foram interligados, né? Foram linkados. E agora vai funcionar como se fosse um teleporte mesmo. Vocês entram e vai carregar a barrinha azul lá em cima, ó. E vocês vão ser teleportados, tá? Como por exemplo, olha. Olha que legal. Vocês simplesmente vão ser teleportados pra onde tá o Outway Point. Então, isso é muito massa, tá? Caso vocês fiquem em cima, ele vai voltar, tá? Porque a barrinha ali em cima tá carregada, ó. Como vocês podem ver. Ela vai tá toda carregada. Então, vai ir e voltar, ó. Mas é só vocês estarem saindo, por exemplo. Vocês vêm e saem direto, ó. E eu achei muito legal esse teleporte. Eu nunca tinha visto um assim no Minecraft antes. E esse foi uma das partes mais legais que eu achei do mod, né? Além de ter que fazer tudo isso, né? Essa parte teórica do Minecraft. Que é fazer o altar. Fazer cada coisinha aqui. Cada elemento. Conseguir cada elemento no seu... Na sua bola de cristal. Pra depois de tudo vocês conseguirem fazer isso aqui, gente. Realmente é bem legal. Vale bastante a pena vocês investirem tudo isso naquilo. Porque realmente é muito divertido, né? Imagina, vocês coloquem um aqui embaixo, por exemplo. E um lá na casa de vocês. Lá em cima. Lá no céu, por exemplo. Vocês vão teleportar em alguns segundos. É bem melhor do que ficar usando TP, né? Particularmente. Foi um dos mods que eu mais achei legal de teleportes, né? Existem outros, né? Como a Portal Gun. Só que a Portal Gun é muito padrão, né? Depois vocês clicam com o botão direito e esquerdo e teleportam, né? Isso é bem... Meio chato, né? Meio... Meio fácil. Com esse mod aqui vai ficar mais difícil pra vocês fazerem os teleportes. São teleportes diferentes, né? Realmente, gente. Eu achei muito legal esse mod aqui. Por isso que eu trouxe até separado aqui. Porque ele é um mod meio complexo, né? Ele é bem complicado de entender. O mod, né? Pra vocês que têm interesse. Ele vem com esse guia. Com esse book guia. Que vocês podem estar abrindo ele aqui. Só que tá tudo em inglês, tá? Quero agradecer aí a ajuda do Dad. Que ele me ajudou muito. Ele que foi que praticamente traduziu tudo pra mim. E nós dois aí a gente foi resolvendo, né? Foi vendo como que faz cada coisinha aqui pra vocês. E eu vim aqui gravar esse vídeo hoje pra vocês, né? Pra mostrar. Porque eu sei que vai ter muita gente com dúvida nesse mod. Porque ele é muito complexo. E não é explicado tão direito, né? Ou pra aqueles que não sabem falar inglês. Não vão entender nada praticamente do mod. Então eu vim tentar dar uma ajudada aqui pra vocês, né? E comenta aí o que vocês acharam desse mod. Eu achei sensacional mesmo ele. E é bem legal, né? O resultado final ali. Total final. Que é aquele teleporte maneiro ali. Azul. Bom, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like no vídeo. E se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhar com seus amigos. Caso vocês tenham gostado desse mod. E, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Valeu. Faloui. Tchau.